O ex-juiz Sérgio Moro insiste em se comportar como se na realidade ou ele fosse juiz ou até mesmo ministro da justiça. A impressão que eu tenho é que, de alguma forma, não sei pelos anos que ele exerceu a magistratura ou pelo espaço que ele teve na mídia, ficou famoso, ou por ter sido ministro da justiça, pela proteção que sempre teve da Rede Globo, alguma coisa faz com que o ex-ministro Sérgio Moro insista em achar que ele está acima da lei. Quando ele estava em Curitiba, ele dizia que existia um código penal para o Brasil e um código penal de Curitiba. O Dallagnol, o Moro, muitas vezes faziam questão de dizer que a lei para eles era uma. A lei para o Lula era uma. E a lei para os demais mortais era uma. Talvez o Moro continue tendo essa percepção. E é por isso que ele resiste muito, por isso que ele não aceita a ideia de que ele possa ser investigado. Ele não aceita a ideia de que ele tenha que prestar conta dos seus atos. Afinal de contas, ele é o Sérgio Moro, o chefe da Lava Jato. Mas a vida mudou. O Moro não é mais juiz. O Moro não é ministro da justiça. O Moro foi trabalhar numa empresa multinacional. E o Moro, em função dos cargos que ocupou, ele se tornou aquilo que a legislação define como uma pessoa politicamente exposta. e que, portanto, deve prestar conta às autoridades durante um prazo de pelo menos cinco anos dos contratos que ele assina, dos serviços que ele presta, dos recursos que ele recebe. E hoje o Tribunal de Contas da União está, sim, investigando os contratos que o Moro firmou com a Alvarez de Marchal. Por que as empresas contrataram a Alvarez de Marchal? O que o Moro fazia para justificar essa pequena fortuna que ele recebeu em onze meses? Por que todo esse mistério? Tem questões aí que envolvem também a Receita Federal. E o subprocurador Lucas Rocha Furtado tem sido acusado pelo Moro? Tem sido acusado pelo Dallagnol de abuso de autoridade? Sabe qual foi a resposta do procurador Lucas Rocha Furtado? Ninguém pode ficar acima da lei. Se fazem tanto barulho é porque tem medo que eu esteja no caminho certo. Ninguém pode ficar acima da lei. O Tribunal de Contas da União pediu na semana passada a indisponibilidade dos bens de Moro por suposta sonegação fiscal, sonegação de impostos sobre pagamentos que se visam da consultoria. O advogado Rodrigo Tacla Durant também mostrou que o ex-juiz enviou uma nota de 811 mil a Alvarez de Marchal uma nota de uma tal de Alvarez de Marchal Alvarez de Marchal Engenharia. Uma nota que foi emitida por uma empresa do Moro que pelo que você sabe até agora não tinha funcionários não tem registro de serviços prestados a nota, é curioso, é uma nota do número 07 ou seja, é a sétima nota emitida pela empresa sabe que empresas assim tem todas as características de serem empresas de fachada não tem funcionário, notas sequenciais não tem clientes, não tem serviços prestados essa empresa o Moro criou só para emitir nota? só para justificar pagamentos pagamentos relativos a quê? a que serviços? que serviços ele prestou? então meus queridos companheiros e companheiras meus amigos e minhas amigas tem aquele ditado popular que fala pau que bate em Chico, bate em Francisco e isso que o procurador não está utilizando a régua que foi utilizada pelo Moro porque se o Moro juiz se o Dallagnol procurador estivesse agora investigando o Moro candidato o Dallagnol candidato com certeza meus queridos companheiros e companheiras já estariam tudo na cadeia já teria tido quebra de sigilo bancário de sigilo telefônico, de sigilo telemático já tinha tido mandado de busca os familiares já estavam sendo investigados se o Moro juiz ou se o Moro ministro da justiça estivesse nesse momento investigando o Moro candidato as coisas não estariam tão tranquilas para o Moro como estão se o Dallagnol procurador estivesse à frente da investigação que envolve o Dallagnol candidato com certeza as coisas não seriam tão tranquilas como elas estão é por isso gente que está coberto de razão o ilustre procurador Lucas Rocha Furtado pau que bate em Chico bate em Francisco e quem não deve não teme não é isso que o Moro dizia? não é isso que eles diziam? então por que tanto medo que essa investigação possa avançar? essa questão gente hoje ela está aí para ser respondida e o ilustre procurador foi muito feliz o ilustre procurador foi muito feliz porque ele o que ele diz? olha o que eu estou defendendo não é nada demais nada menos eu só estou defendendo que a lei que serve para todos também seja a mesma lei que que serve para eles por que razão o procurador teria que usar teria que usar um outro critério com relação ao Sérgio Moro diferente daquele que ele utiliza com relação como se diz aos demais mortais por que razão o Moro deveria ter um tratamento que ninguém mais tem está certo o procurador gente está coberto de razão o procurador e eu espero que realmente essa investigação possa avançar que a gente possa conhecer detalhes dela eu tenho muita curiosidade eu tenho algumas coisas que me deixam intrigado sinceramente tem coisas que eu não consigo entender por que razão um conjunto de empresas que foi foram investigadas que foram prejudicadas que foram atingidas pela Lava Jato contratariam um escritório para consultoria aonde presta serviço o juiz que atuou nos processos que atuou nos inquéritos qual é a lógica disso qual é a lógica disso me explique vocês que são mais inteligentes do que eu qual seria a lógica ah não eu vou eu vou convidar para para ajudar a salvar minha empresa o juiz que ajudou a quebrar minha empresa vocês acham que de fato tem fundamento um raciocínio como esse vamos convidar para quebrar para ajudar a salvar nossa empresa um escritório que tem como presta serviço para eles o juiz que ajudou a quebrar nossa empresa será que tem fundamento isso gente então eu sinceramente acho que como diz o outro não para em pé essa história não para em pé essa história não para em pé não tem fundamento nenhuma empresa contrataria para cuidar da sua recuperação judicial a não ser a não ser que isso fosse uma cláusula isso fosse uma exigência que foi apresentada lá no momento do acordo das delações a não ser que lá na fase das delações tivesse entrado uma exigência o Moro olha a gente vai fazer um acordo com o seu cliente mas uma condição que eventualmente no futuro quando a sua empresa for for passar por um processo de recuperação judicial ou quando ela tiver que contratar alguém que vai trabalhar na reestruturação da empresa nós já vamos deixar combinado que essa contratação vai ser a Alvarez de Marchal é possível que isso tenha acontecido eu acho que sim porque se a Lava Jato interferiu na escolha dos advogados os investigados tinham que ouvir a Lava Jato para definir quem seriam advogados que iriam atuar por que razão eles não definiriam também quem são as empresas que atuariam nos processos de recuperação judicial eu não não me parece fora de propósito né a a possibilidade de que de fato esse esse acordo né esse acordo ele tenha uma um condicionante digamos assim ele tem um condicionante embutido nele olha nós vamos fazer um acordo nós vamos oferecer para o senhor aí a possibilidade de de fazer uma boa negociação para o seu cliente aqui na delação da Lava Jato mas vamos deixar combinado vamos deixar combinado que no futuro vocês vão ter que contratar alguma empresa de consultoria assim por diante e essa empresa de consultoria vai ser indicada por nós eu não vejo outra explicação parabéns né doutor Lucas Rocha Furtado que disse ninguém pode ficar acima da lei ninguém pode ficar acima da lei apesar de que apesar de que eu insisto com vocês que eu explico para vocês que a a capacidade do 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 Moro em aceitar a ideia aceitar a ideia e que não é mais juiz que não é não é fácil não é fácil pessoa desencarnar pessoa desencarnar de um cargo que ela ocupa não é uma coisa simples eu conheço muita gente que nunca mais conseguiu desencarnar de um cargo que ocupou não é não é uma coisa simples a pessoa desencarnar num cargo tem gente que não consegue tem gente que não consegue nunca mais o cargo fica maior do que a própria pessoa e ela passa a acreditar que ela é uma espécie de um personagem maior do que efetivamente ela é talvez esse caso também seja um caso que envolve o doutor Sérgio Moro quem não deu like quem pode dar o like quem não me disse a cidade de onde acompanha diga a cidade coloque a hashtag lula13 coloque a hashtag lula13 para a gente saber com quem a gente está conversando eu aqui estou comentando o desespero do Sérgio Moro o desespero do Dallagnol a maneira como eles estão reagindo completamente incomodados totalmente com a investigação logo eles gente logo eles que fizeram tudo o que fizeram que eram lembra aquele outdoor deles tudo de braço cruzado o Elet Ness os intocáveis aqui a terra da Lava Jato aqui a gente não poupa ninguém aqui a gente investiga para valer pau que bate em Chico e bate em Francisco não querem ser investigados pela mesma régua que usavam para investigar é isso é isso que eu estou atendendo é isso que eu estou entendendo não querem ser investigados pela mesma régua que usavam acho difícil acho difícil gente um abraço para vocês deem o like aí deem o like coloquem o lula13 me digam a cidade da onde vocês acompanham acompanham e a gente está junto a casa Endegar Preto Governador é 13 Endegar Governador é 13 é isso aí gente um abração para vocês boa noite aqui é isso aí